E aí rapaziada, sejam muito bem vindos ao nosso quinto episódio do RTJ Tô jogando aqui com a nossa Vapor, coloquei um silenciador rapid fire nela Coloquei essa camuflagem também totalmente estilosa Tamo aqui no Warhawk, Warhawk o nome desse mapa? Warhawk, eu acho que é Warhawk né Enfim, vamo lá, vamo ver se a gente consegue fazer uma coisinha boa aqui Ali sempre vem os inimigos, não vai vir dessa vez não? Então beleza, nós já saem aqui ó, vem pra rua moleque, vem pra rua moleque Pegamos ali primeiro, então vamo lá, vem na correria, vem na correria Teriguem, teriguem, teriguem Ué, 3 milésimos atrás tinha parceiro ali Juro pra vocês, juro pra vocês se quiser voltar no vídeo aí Pode confirmar que tinha parceiro lá Mas como esse jogo tem o melhor respawn de longe O respawn do ano é desse jogo Vamo lá, vamo lá, silenciador Me deixando na mão como sempre Vamo lá moleque Opa, vixi, vixi, miou, miou Quando mina a trocação eu já, o cara cai no meu conceito Mio na trocação é a bichinha E aí, e aí, vai colar ou nem? Vai colar pra trocar ou nem? Cadê os caras hein mano? Os caras tudo aqui ó Eita priola Nossa matei que eu nem vi aquele ali velho Vixi mano, os caras tudo Ah mano, não gosto de ter que buscar os caras em casa assim né mano Ó, vamos primeirinho aqui já Eita, agacha aqui Ah, agacha Pô mano, que tipo, não, peraí Ah, AK-12 também Isso daí é um tanque de guerra Olha, o cara me deu dois tiros no joelho velho O bagulho matou Cê é louco, cê é um tanque de guerra versão miniatura mano Cê é bobo fi Vamos lá Vamos lá, isso, fica aí na head glitch Aí fica, fica até amanhã cedo aí Caraca, caraca Ah velho, é só eu que Não consigo matar ninguém Tô triste Agora deu assiste né Ele assiste, agora cê quer assiste né Cadê os inimigos mano? Ah mano, eu quero inimigo mano Eu não quero ficar andando entre teammates Nossa velho, colocar o rapid fire aqui foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Sério Beleza Beleza, pegou aqui Cadê a manhã aqui? Tá com aqui hein Bom, dá o reload Corre Caraca, tem um cara lá Mas tem um aqui também Ixi, vou tentar pegar esse aqui primeiro Depois eu volto pra pegar aquele lá Beleza, pegou Ele tá dentro do vagão O cara lá, tá moscando Ó Ixi, só tem entrada da frente o vagão velho Pegar muito bom Vagão? O que era vagão o nome daquilo ali mesmo? Vagão é trem mano Tô moscando hein Opa Que isso, que isso, que isso, que isso Uh, caraca Nossa, meu cético é Esse cético é uma bosta né O cara passou ali Tava olhando ele Do nada o cara já tava do meu lado Não, não Ah, não morre Não morre velho É 5, 6 hitmarker Não morre o cara Sério Vocês tão vendo né Eu preciso de querer comprovar Ai, 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 caraca Tem nas costas Eu preciso de querer ficar querendo comprovar Vocês tão assistindo né Nossa, nossa Isso, tinha um cara atrás, maluco Sai, 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 sai Trava não mano Não é uma função, tio Não é uma função, molecão Vamos lá Tem ninguém aqui Vamos, vamos, vamos Chegar, vou chegar chegando No bagulho, tio Tem, tem pouca ideia com nós não Tem alguém aqui dentro Nem, nem compensa entrar ali O respawn já tá virado mesmo Essa bosta O respawn vira mais que tudo O que é isso, mano Beleza Pegamos o outro Ah, velho Essa mina apareceu no set com ali Tipo, dois milésimos atrás Ela tava num canto Aí do nada a mina tá do meu lado já Caraca Não, se eu perder pra esse cara Eu sou otário Meu Deus Caraca Que bosta, velho Que nubada, feia Vamos lá Opa O parceirão pegou, moleque Cadê os inimigos, hein, mano Só eu que não trombo inimigo, né Só eles que me trombam de costas Aí eu tenho que dar um mortal pra matar Nunca consigo matar ninguém suave, velho Ó Ninguém no mapa Ninguém, velho Ninguém jogando, ó Ai, tem nego lá em cima Tá vendo Mano, o que que você Mano, você vai ficar Vai ficar engatinhando na guerra Você é bobo Caraca Opa Tudo bom, hein Nossa Deu um murro no cara, mano Deu um murro no tórax O cara não aguentou Ixi, Oracle do cara Caraca Ó Oita, deu uma facada no topete Nem tá bugado esse jogo, né Nem tá bugado Peraí Ah, velho Estragou agora o spot, hein Caguetou só Botou a cara Voltou Agora os caras tão miradão ali Pra mim É, tinha um cara Não, não Olha a vida Depois vocês falam que eu tô chorando, velho Olha isso Olha o naipe dos caras que jogam esse game, velho Só doente Só tem doente Serão, mano Os caras só fazem isso E não é só agora em vídeo Se você jogar Parar de fazer vídeo E ficar jogando só suave É assim mesmo É assim mesmo que a galera se comporta aqui Só tem animal, tô falando Caraca Ah Outro tá ali, ó Vou pegar aquele cara lá, mano Não, é impossível, né, velho Faz que eu sete com aqui E ele vai ficar ali para todo o sempre Ai, caraca Viu, velho Vamos, 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 meu filho Vai Volta a cara logo Não gosto de ficar de enrolação, não Isso, pronto Morreu, morreu Caraca Pegou Caraca, bora Eu tô nem aí para a enemy set com, mano Quero trocar Quero trocar a tira Vai ter para trocar, moleque? Vai ter para trocar, moleque? Se não tiver, nem vem Ixi, tem uns 20 em cima ali, né Não tô nem aí, não Não é pega Não é pega na bala Calma aí, ó Já vem Eita, nós Caraca, moleque Já vem atrás no fervor, mano Não é que não deu nem tempo Ainda vai ganhar, hein, mano Ainda vai ganhar Tem camperzão do lado Os caras lá Os caras estão Logo boneco de Olinda ali, moleque Se debatendo Ainda vai ganhar, hein, mano Os caras estão camperando Estão fazendo de tudo ali Mas não vai dar para os caras não, hein Ó, ó Ixi, mano Mas também, né Eu tô com uma mira aqui Só por Deus Ah, ó Outro Oracle Para os caras, velho Aí brincou, mano Tá chovendo Oracle Para os caras, mano Vamos lá Mais duas kills É nóis Duas pontinhas É nóis, hein, mano Duas pontinhas É nóis, hein Ó, pegou Linda, moleque É isso aí, rapaziada Joinha, favorito Se inscreve no canal Para acompanhar o trabalho Não se esqueça de checar também O RTG do canal do Caio Araújo Caio Está aqui na description E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Me sigam nas redes sociais E fui Tchau Tchau